Por você, eu dançaria tango no teto, eu limparia os trilhos do metrô, eu iria a pé do rio a Salvador. Eu aceitaria a vida como ela é, viajaria a prazo pro inferno, eu tomaria banho gelado no inverno. Por você, eu deixaria de beber, por você, eu ficaria grito imenso, eu dormiria de meia pra vir aboguês. Eu mudaria até o meu nome, eu viveria em greve de fome, desejaria todo dia a mesma mulher. Por você, por você, por você, por você, conseguiria até ficar alegre, sentaria todo o céu de vermelho, Eu teria mais herdeiros que um coelho, eu aceitaria a vida como ela é, viajaria a prazo pro inferno, eu tomaria banho gelado no inverno. Eu mudaria até o meu nome, eu viveria em greve de fome, desejaria todo dia a mesma mulher. Por você, por você, você, você. Eu mudaria até o meu nome Eu viveria em greve de fogo Eu sojaria todo dia A mesma mulher Por você, Lojas Renner também vai fazer o impossível E aí 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 E aí